Pimenta aqui, Morgan. Sobre o vendedor de Land Rover, é bem parecido com o pessoal aqui no Zéuas. São a favor dos republicanos, mas não pagam nem o imposto de renda e entram em vários programas sociais. É isso, Juliano. Tem amigo nosso, velho, sabe? Que deixou carteira assinada, CLT no Brasil, pra ser Uber nos Estados Unidos, na Flórida e tal. E ainda às vezes vive um sonho descolado da realidade atual. E muito trampista, muito bolsonarista. Ou burro, trouxa, cretino, limitado intelectualmente. O que os caras não gostam é do C. Cê não é branco, não. Cê é latino, ó, latino. Cê é latã. Sabe o que é latã? Latin América, você é latino. Ah, não. É super trampista. Bicho, é gostar de... É judeu que tem uma suásca no braço. É muito burro, velho. Interessante, Luciano, aí, com essa mensagem. Porque eu até cheguei perto aqui, não sei se você viu, porque eu queria ver a imagem dele, porque eu tô vendo a foto dele. Aí eu vi ele não estar numa cozinha. Foi engraçado. Parece que é uma imagem pega, porque não parece que ele tá no Brasil. Esse tipo de estética de cozinha. Parece que é as coisas americanas. E aí eu lembrei de uma coisa, viu, Luciano? Na primeira eleição lá do Donald Trump, quando ele era colocado como uma piada, como uma coisa absurda de se conceber. Como é que alguém elegeu uma figura como o Donald Trump? Não só as ideias, mas as ideias ainda atreladas a um cara que é mais pesadinho, que é o Donald Trump. E eu fui pra Miami, e eu lembro claramente de chegar num hotel, desses hotéis baratos, né? na Collins, lá em South Beach. E quem me atendeu foi um latino, foi um hispânico, né? Um cara toda pinta de mexicano e tal. E aí tava passando na TV, e eu pra puxar papo com ele, perguntou. E aí eu perguntei, né? E aí o Donald Trump, uma pergunta política e tal. E ele falou assim, eu gosto do Trump. E ele falou a seguinte frase, e de novo, aquelas coisas que eu jamais vou esquecer. Ele disse, porque ele tem coragem de dizer as coisas. Ele tem coragem de dizer o que ele pensa. Aí eu fiquei pensando, você tem razão, né? Ele tem coragem de dizer o que ele pensa. E o que ele pensa, com a coragem que ele tem pra dizer, é contra gente como você. que é mexicano, ou não, naturalizado, mas de origem mexicana, que é pobre, que é recepcionista de um hotel merda. Um hotel com as pedras brasileiras, como eu aqui. Você não é... Ele podia ter essa ilusão, né? O vindo do Land Rover, ele podia pelo menos achar que ele é o metre do restaurante do Hilton, do Waldorf Astoria, do Trump Tower. Mas não. É um hotel desse chumbrega, um hotel de 50 dólares diária. Ele tem coragem de dizer o que pensa. Quando esse cara falou isso, quando esse cara falou isso, eu pensei, tem um negócio esquisito aí. E é isso. Uma vez eu estava aqui em Anápolis, campanha de 2016, o início dessa coisa mais forte do anti-PT, né? De uma caçada, né? E eu vi um cara, catador de papel, empurrando aquele carrinho, né? Aquela jaulinha que eles usam. E um catador de papel, gritando na rua. Eu estava andando, no Jundiaí, bairro Jundiaí. E ele andando e gritando, PT não! Fora PT! E ele empurrando um carrinho, assim. E tinha um adesivo, PT nunca mais, aquelas coisas assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, acho que esse negócio, porque a gente achava assim, esse negócio não tem potencial para crescer, não vai ser assim. Quando eu vi aquilo, aquilo me chamou desse, eu falei, cara, se o cara que é catador de papel está gritando isso, tem alguma mensagem aí que chegou nesses caras, sabe? E aí, de novo, a gente volta àquela história, Cosa. Como é que conseguiram botar essa mensagem na cabeça desse cara? Esse debate é... Como é que conseguiram botar... Como é que conseguiram botar essa mensagem do Donald Trump na cabeça desse rapaz marrom, de pele marrom, mexicano, falando com sotaque, falando com forte sotaque de que o Trump era um cara legal porque ele tinha coragem de falar o que pensa e de falar as verdades que ele pensava. sendo que tudo que ele falava era justamente contra esse tipo de gente que ele era, que eu sou, que você é, toda a realidade dele estava ali inserida naquela mensagem do Trump que ele estava exaltando. Como é que o catador de papel achava lindo ser contra certas ideias e a favor, principalmente a favor de outras, porque tem várias ideias que ele pode ser contra, mas como é que ele podia ser a favor de outras que iam diametralmente contrárias a qualquer coisa e podia ajudar ele? Você pensa, porra, tem um negócio esquisito, né? Você lembrará, Marguinho, de Scranton, que é uma cidade no interior da Pensilvânia que é onde é filmado The Office. Sabe, uma cidade ordinária de 50 mil habitantes seria mais ou menos talvez uma uma Itumbiara, uma Jatai, uma Santa Helena da Pensilvânia, uma distância de Nova Iorque ali de 3, 4 horas de estrada, é mais ou menos isso, né? É a cidade que é filmada o The Office, uma cidade que tem uma votação ampla, muito robusta ao Trump nas duas eleições, tanto a de 2016 como a de 2020. E é uma cidade de tradição democrata, uma cidade proletária, como aquela região do país, que agora virou swing state, mas não era, Ohio, Pennsylvania, eram territórios classicamente democratas e se transformaram em republicanos a partir do trumpismo. Eu não me recordo agora se foi a Folha de São Paulo ou se foi a Piauí. Não recordo qual das duas publicações, Morgan. Mandou um repórter pra lá e chegava no pub pra trocar uma ideia que era uma realidade proletária muito diferente da Flórida que você observou pessoalmente, mas ainda proletária de gente que sua pra pagar a vida, pra tocar a vida, gente que sua, faz outro tipo de migração, não é uma migração latina tão forte, é migração mais escocesa, irlandesa, é aquele proletário da Grã-Bretanha que veio pra aquela região dos Estados Unidos, né? E ele chegava nos pubs, cara, chegava nos momentos assim, no jogo de futebol americano e tal, cara, Trump total, porque ele diz o que a gente pensa mesmo e tal, não sei o que, ele faz umas bobagens, ele faz uns negócios aí, mas isso não é um problema central, o problema é que a gente tem aquele pessoal de Washington que não olha pra nós aqui, que eles nem sabem que a gente existe, ou um milionário de Nova York, playboy, com envolvimento, com as melhores drogas, a disco music, olha pra você, proletário de Scranton, ok, o Bill Clinton, a intelectualidade de Arkansas, talvez não olhe também, o Barack Obama, a intelectualidade de Chicago, talvez não olhe também, ok, vamos melhorar o Partido Democrata pra ter acesso, ok, eu entendo que o Partido Democrata também se descolou dessa rapaziada e essa autocrítica que cabe à esquerda brasileira como você fez agora em relação à linguagem, ok, mas vamos reestabelecer isso do que partir pro oposto, tão distante, que às vezes é irreconciliável com o que você precisa de verdade, só que, velho, não tivemos uma maturidade política, a capacidade, o alcance, o poder de convencimento, porque as estruturas são às vezes mais fortes mesmo, é do Instituto Mises aqui no Brasil, é do Neopetemcontestal, ah, não vai sair, os Neopetemcostais, sabe, a partir daí vem um tipo de informação, cara, você não vence, você não vence, e pode ser em Scranton, pode ser em Miami, pode ser em Santa Helena, pode ser em Anápolis, pode ser em Santa Maria, pode ser em Fortaleza, velho, você continua sendo um fudido, só isso. O que nos retorna, o que nos retorna diretamente para aquele debate, Cosa, quem colocou esse pensamento no meio dessas pessoas? Essa pergunta sua é a pergunta do dia, viu? É, mas é a pergunta, cara, é a pergunta do dia, é uma pergunta de uma vida, pensa, escuta, tudo isso que está acontecendo é natural ou ele é artificialmente criado? Porque se nós pegarmos, e nós já pegamos aqui alguns exemplos aleatórios, você tem o getulismo, com o trabalhismo na época do Getúlio, e todo esse conceito de 2013, e a gente percebe que, ao contrário do que nós abrimos falando, olha, eu não consigo enxergar, criar um link de manipulação, não consigo ver as criaturas da conspiração, só que tudo nos leva a crer que não é a terra da conspiração, não, que é uma construção mesmo. Arquitetada. Arquitetada. Quando a gente percebe a Rede Globo, olha onde nós descemos, nós estamos aqui em esferas governamentais e tal, mas quando a gente percebe que a Rede Globo pegou as imagens da Direta Já e anunciou que o evento que estava em questão com aquelas milhares de pessoas nas ruas de São Paulo era por ocasião da celebração do aniversário da cidade, não tem margem de erro, não tem margem de interpretação, é manipulação da informação, manipulação é mentir, é mentir. Quando você pega os relatos do Mário Sérgio Conte em Notícias do Planalto, em que ele faz uma contagem numérica, temporal, de quantos minutos do Jornal Nacional foram dedicados a Fernando Collor e quantos foram dedicados a Lula na edição do debate de mais de três horas, duas horas encaralhada da TV Globo entre Lula e Collor em 89 e sobretudo as imagens e temas que apareceram sobre um e outro, aquilo é manipulação, não tem margem de interpretação, não tem margem de erro. Quando o próprio Boni aparece falando que houve uma orientação para colocar Collor altivo mandando aquela mensagem olha, se o meu candidato adversário vencer, vai haver apreensão de propriedade da poupança e coloca ele bonito e coloca Lula suado sem saber o que falar coloca ele fudido a manipulação da informação. Nós estamos falando de Getúlio Vargas nos anos 40, podemos falar sobre alguns exemplos nesse ínterim e estamos falando de 89. Por que nos anos 2010, 13, 15, 17, 20 não haveriam técnicas muito mais aprimoradas, tecnologicamente mais aprimoradas nós aqui falamos como piada mas falamos como piada porque é um fato sobre a mamadeira de piroca para quem não estiver antenado foi uma campanha espalhada em grupos de WhatsApp e aí entre as redes neopentecostais como Corsa falou dizendo para as tias e tios da igreja de que se o Fernando Haddad ganhasse iam ser distribuídos, o PT queria distribuir mamadeiras com formato de piroca para a criança ir chupando para toda criança aprender que tem que chupar peru. Eu acabei de falar isso em voz alta, né? O tanto que é insano falar isso. assim é ridículo falar isso só que essa foi a mensagem que foi espalhada e a gente não consegue imaginar qual é qual foi e qual é o impacto que exatamente essa mensagem porque ela foi espalhada a mamadeira de piroca ela foi espalhada a gente consegue imaginar qual é o impacto dela só que conceitualmente ideias como essa com outras variáveis foram espalhadas e elas renderam sim um impacto decisivo no resultado da eleição não há margem de erro não há margem de dúvida isso é manipulação é isso que faz com que uma pessoa da pele marrom marrom haja como um neonazista e remule discursos neonazistas como o neonazista de Curitiba que agora que foi preso lá agora é isso que faz com que é isso que faz com que o meu recepcionista de hotel três estrelas duas estrelas no meu hotel de 45 dólares lá em 2015 defenda o Trump é isso que faz com que o catador de papel que eu vi e eu estou contando para vocês agora e para vocês que estão nos acompanhando e estou lembrando da imagem porque eu nunca vou esquecer porque eu sei onde é a rua eu sei onde é chama Avenida Anderson Clayton aqui em Anápolis e eu lembro desse cara passando lá e gritando fora PT PT nunca mais e o adesivinho ele empurrando um carrinho de ferro carrinho de mão sei lá como é que chama aquela porra catador de papel catador de papel bolsonarista sei lá o anti-PT em que hora que o Uber que é o Uber hoje o cara que é Uber ele representa a falência do sistema trabalhista né o sistema trabalhista que não deu conta de abarcar profissionais formados psicólogos advogados engenheiros jornalistas em que hora que esse cara fala tem que ter estado mínimo mesmo hoje esse sujeito do passado é o sujeito que vive da gasolina o Uber vive da gasolina e ele é bolsonarista e veja ele é defensor das ideias da política econômica de Paulo Guedes o o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma